Quando a planta, a florzinha é polinizada, o pólen vai até o ovário, fecunda o óvulo e o útero da flor, né, aumenta formando o fruto verdadeiro. O abacate, o tomate, a berinjela, o fermentão, né? Pêssego. Agora, esse aqui, o fruto verdadeiro é só esse aqui, ó, é só essa partinha, essa partezinha aqui que era do ovário. Lembra lá, a florzinha tava assim, na planta, né? O estâmio, por onde entrou o grão de pólen, é esse aqui, que formou um canal polínico, foi lá no útero e fecundou o ovário, o óvulo, né? E formou o fruto. Só que quem se desenvolveu não foi o ovário, e sim o receptáculo floral. É aquela partezinha que fica embaixo da flor, que segura as sépalas, né? E segura a florzinha no cabinho. Cadê o cabinho? Aqui, no cabinho. Aí ela invaginou em cima do ovário. E aqui, ainda ficou o resíduo do estano. Força da gravidade, né? O fruto vai crescendo, vai ficando pesado, ele inverte na planta. Certo? Então, o fruto verdadeiro é só isso. Esse daqui é a fruta. Então, a maçã é um falso fruto, né? Um pseudo fruto. Ou também chamada de fruta. Ou fruta. Na feira, a gente compra fruta, normalmente. E o caju, né, Sérgio? É mais sem vergonha ainda, né? É, o caju é mais sem vergonha. O que o caju faz? O receptáculo floral, quando ele está se desenvolvendo, em vez de ele invaginar em cima do ovário, ele pega esse ovário aqui e joga pra fora. Então, o fruto verdadeiro fica aqui fora, que é a parte externa da semente, onde vai guardar a semente, que é a castanha do caju. Então, a fruta que a gente come é o receptáculo floral. É outro falso fruto também. Ah, mas o mais gostoso que eu acho que o caju é a castanha, então. É a castanha. É a castanha, é o fruto. É o fruto. E o caju é o falso fruto, né? Também chamado de fruta. É. E qual que é fruta fruto? Mesmo, de verdade. O fruto de verdade? É o fruto de verdade. Pêssego, manga, abacate, tomate, pimentão, berinjela. Berinjela, pimentão, tomate. Sim, é tudo fruta. Fruto. Desculpa, tudo fruto. Fruto verdadeiro. Que o pessoal geralmente usa como sinônimos, né? Fruto, fruta, né? A mesma coisa. Mas do termo técnico, não. Fruto é onde tem a semente. Então, sempre lembra, né? O fruto, quem vai formar? O útero ou o ovário. As sementes. Às vezes a gente tem várias sementes dentro de um fruto. Então, são vários ovários. Cada ovário fecundado produz uma semente. Então, a gente tem muitas sementes ou poucas sementes. Agora, quando forma, né? Quando, na verdade, não tem a formação a partir dessa estrutura, que é o ovário e o útero, né? Você tem um falso fruto. Um pseudo fruto, né? Que eles chamam de termo técnico, né? Então, você tem lá, por exemplo, o caju, né? Então, o pseudo fruto, né? É aquela parte que a gente faz suco. Que ele empurrou pra fora o fruto verdadeiro. Ficou separado, né? Que geralmente devia ficar contido. Quando você pensa no pêssego, por exemplo, né? O pêssego, ele é um fruto completo. Bonitinho, né? Então, você tem lá toda a popa por fora. E a semente tá lá dentro do caroço. Que a gente... Aí, depois, vem os tipos de frutos, né? Tem os deicentes e indeicentes. Como assim, Gil? Você tem fruto que mostra a semente. Se tiver um pé de pata de vaca perto de você, você vai ouvindo sempre estalar as vagens, né? Ela expulsa a semente. Você nunca vê um pêssego estalando e mostrando, apresentando amêndoa. Só se você for lá e martelar pra você conseguir tirar. Que é um... Ele esconde a semente. Então, tipos de frutos, fruta, fruta, né? Um monte de termos que as pessoas geralmente acham que é tudo a mesma coisa. Tem os partenogênicos também. Como a banana. A banana não tem semente. Ela brota a... Tem a bananeira e ela solta brotos. Ela não solta semente. Há alguns anos atrás, achava-se que o morango também era assim. Que ele só se reproduzia por estolão. Quer dizer, ele produzia uma haste que caía na terra e brotava. E é lógico, isso é um tipo de brotamento. Por estolão. Mas ele também tem semente. O que a gente antigamente aprendia que as sementinhas do morango eram ovários não fecundados, hoje a gente sabe que são sementes. Se a gente plantar aquelas sementinhas, nasce, faz um morango. Então, aquilo lá é uma semente. Aquilo lá é uma infrutecência. Porque a florzinha, ela é como a margarida, né? É um disco. Então, ela tem um monte de florzinha no risco que são polinizados e aí nasce o frutinho. Só que o frutinho, às vezes, nascer separadinho do outro, eles se concentram. Então, é uma infrutecência. Quando você abre o morango no meio, você vê da sementinha, você vê canaizinhos que vai lá naquele namaste. Porque são vários frutinhos que se soltificam. Como o abacaxi. É, como o abacaxi também. Então, olha lá. Duas maçãs. Vou colocar duas colheres de sopa. Quando eu falo colher de sopa, você fala colher de mãe, né? Porque nunca é uma colher de... Então, eu falo colher de mãe, né? Então, eu falo colher de mãe, né?